Atenção, urgente! 48 horas de vendas Peugeot! Peugeot 207XR e Peugeot 207 Sedan Passion, completos 1.4 Flex, modelo 2 Mini 12, com ar, direção, vidros e travas, só R$ 499 por mês e taxa de apenas R$ 0,99. E Peugeot 408 por R$ 59,500, com zero de juros, a pronta entrega! 48 horas de vendas e ofertas Peugeot! Não perca! 48 horas de vendas e da R$ 5,500, com zero de juros, a pronta entrega!